Alegria e descontração. A terceira idade está mais ativa do que nunca na região norte do Paraná. Nós irá buscar, somos um pequeno povo muito feliz. Por que ficar parado? Porque nós temos que pregar o evangelho e eles têm condições, eles têm essa experiência. Os idosos da comunidade de Maringá criaram um grupo com atividades que objetivam a integração dos vovôs e também da igreja. A preocupação nossa é essa, é dar uma qualidade de vida melhor, se preocupando com o físico, com o espírito, para que esse jovem da terceira idade venha realmente a se ocupar de alguma coisa dentro da nossa igreja. Os velhinhos adventistas já somam cerca de 150 mil pessoas no Brasil. De acordo com a professora Noely Sibeli, o Brasil está se tornando um dos países com maior porcentagem de idosos do mundo. A sociedade, de um modo geral, no mundo inteiro, tem aumentado a proporção de número de idosos. E no Brasil não é diferente. O Brasil será a sexta maior população de idosos do mundo. Então a sociedade, ela tem se adaptado a essa nova realidade. E nossa igreja também, ela precisa ter esse olhar para o idoso. Nós temos vários programas, várias atividades no mundo, mas às vezes o idoso, ele não se adapta a essa atividade. Então a igreja teria que, de certa forma, ter um programa específico para o idoso. Todas as igrejas deveriam ter o Ministério do Idoso. Jovem com cabelos grisalhos, o Brasil vai em direção ao envelhecimento populacional. De acordo com dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, há mais pessoas com idade acima de 65 anos do que abaixo dos 4 anos. Em 1996, eram 16 idosos para 100 crianças. Já no ano 2000, o número subiu para quase 30 idosos para 100 crianças. A maioria dos idosos brasileiros vive nas grandes cidades, 81% deles nas áreas urbanas. E não foi só o número que cresceu com o tempo. Os idosos ganharam disposição, adquiriram novos hábitos e um jeito todo especial de encarar a vida daqui para frente. É uma satisfação, hoje com 85 anos e meio, ainda poder colaborar na terceira idade e colaborar para a igreja também. Aqueles que já viveram muito, mostram qual é a receita para a felicidade. Os ingredientes são bom humor, disposição e muito amor no coração. Quando nós amamos a palavra de Deus e a distribuímos, a anunciamos, nós estamos abreviando a volta do Senhor Jesus.